Pois foi só um pente, nada mais que aconteça é entre a gente No dia do namorado, ela quer ganhar presente Vou ter que ser bem sincero e aumentar o tom de voz Não existe a gente, não existe nós Pega a visão do copinho Não sou tia pra te levar lá pra Fernando de Noronha Aqui é só maconha e pau, só pau e maconha Aqui é só maconha e pau, só pau e maconha Quando tu sai do meu quarto, eu troco lençol e a fronha Aqui é só maconha e pau, só pau e maconha Aqui é só maconha e pau, só pau e maconha Não sou tia pra te levar lá pra Fernando de Noronha Aqui é só maconha e pau, só pau e maconha Aqui é só maconha e pau, só pau e maconha Quando tu sai do meu quarto, eu troco lençol e a fronha Aqui é só maconha e pau, só pau e maconha Aqui é só maconha e pau, só pau e maconha Pega a visão do copinho Pois só um pente Nada mais que aconteceu entre a gente No dia do enamorado Ela quer ganhar presente Vou ter que ser bem sincero E aumentar o tom de vinho Não existe a gente Não existe nós Não existe a gente Não existe nós Pega a visão do copinho Não sou tia pra te levar Lá pra Fernando de Noronha Aqui é só maconha e pau Só pau e maconha Aqui é só maconha e pau Só pau e maconha Quando tu sai do meu quarto Eu troco o lençol e a fronha Aqui é só maconha e pau Só pau e maconha Aqui é só maconha e pau Só pau e maconha Não sou tia pra te levar Lá pra Fernando de Noronha Aqui é só maconha e pau Só pau e maconha Aqui é só maconha e pau Só pau e maconha Quando tu sai do meu quarto Eu troco o lençol e a fronha Aqui é só maconha e pau Só pau e maconha Aqui é só maconha e pau Só pau e maconha Tchau! Obrigado por assistir Obrigado por assistir